Salve, boazinha da WB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês e esse é só o segundo vídeo Vai ter mais um vídeo ainda hoje a 6 horas e já postei um vídeo cabuloso a meio dia Então, deixa o like e se inscreve, se quiser comentar alguma coisa também, super válido Só pra quem é fã raiz e gosta de mim, vou pedir mais duas coisas Se inscreva no meu outro canal que tá na descrição, que é o canal de sons Que eu vou estar lançando todos os sons meus individuais, vão ser por lá Então, vai lá que você vai dar uma moral muito grande E se quiser me dar uma moral aí cabulosa, é pra você se inscrever no do Ana Rosa Deixa um like lá e veja os vídeos Vocês estão vendo esse vídeo aqui 3 horas da tarde Já saiu todos os vídeos até a semifinal da última edição e a final sai agora às 4 horas Então, sério, todos os vídeos do Ana Rosa saem hoje Vejam que o bagulho tá muito doido e quinta-feira tem mais Ana Rosa, hein Vamos ter Exec do Maranhão Marquinho do Pará Vamos ter também, caralho, quem que é o outro moleque? Agora esqueci, vai ter gente de mais de outros estados, enfim O bagulho vai ser doido Correm lá que vocês vão gostar Temorations Bora pro vídeo Entradas no beat 200 3, 2, 1 Sabe que agora, meu mano, ganho bastando É que eu falei que ia matar o Yongui no drill Impossível, eu nunca tava brincando Você não vai matar, sabe por que? Você aqui é otário Domino o drill, é minha modalidade No beat eu tô jogando igual Bebeto e Romário Ei, ei Eu agora RH nem queria ter te conhecido Tá ligado que esse é o papo? Por isso sabe que tô horroroso Bate de frente, meu mano Aqui é olho no olho, num babo famoso Você tá ligado que eu bato arrombado Por isso que agora você tá fudido Não queria ter me conhecido É que é foda pra caralho Conhecer seu inimigo, não é não? Você tá ferrado Você tá ligado no improvisado Você vai morrer no anonimato Quando eu rimo é afunfinado Conheceu meu inimigo Esse bala, hein Só que eu vou, faço show Mostrando que aqui é verso Feito com meu coração Cada passo que eu tenho dado Nessa caminhada me deixa Mais perto ao sonho Eu tô dormindo ou não Eu sei que eu vivo Aquilo que eu preciso Precisando, sou conciso No que eu tenho a te dizer Ideologia não falta Quando é nós dois na pauta Mas hoje minha ideologia Vai ganhar de você Só lamento, argumento Não é espaço Em cada passo eu faço o traço E o desenho na parede Realidade Olha eu te explico Você tá ligado, né mano? Que eu tô com fogo Você só tá falando muito Não é realidade Então você vive num jogo Eu vim de outra linha Do tempo Sabi que nós já tutuam Jota pensa aqui no momento Fazendo rap Que é na rua Você nunca tem alimento Por isso você não soltua É que eu sou tipo O lance do setor Minha realidade Na mesma que é a sua Só que você tá ligado Tá fovada 3, 2, 1, 10 Hoje eles gritam da mesma maneira Mas eles gritam quando a rima é cabreira Você acha que eu tinha esquiva da primeira Você tá parecido com o início Só pambuando Meio figurante Nas ideias Eu não me faço Eu fico viante Muito menos o protagonista Eu não fico roteirista Mas eu não faço daquele jeito Que eles escrevem Para aí o pai improvisa Tá ligado Tudo aqui Aqui nós na bacala Viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Eu vou viver Só para bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser o mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquistei Fala para a galera De São Paulo Se nós viver como o rei Sua no seu prédio Acho Sua cidade cinza Um tédio Ah A seu praia São Paulo Mas eu vou segunda-feira Só de brincadeira Tá ligado Que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina Que a verdade Nu e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar Que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco E quem falou de você Você que se dispõe Não põe a sua filha na batalha Já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não sou rei de ninguém A sua filha é foda E acho você também Mas não perante o microfone O que respeita É a fome de ódio A que você não tem Yo Sacifação Rio de Janeiro Eu quero licença pra chegar certo Esse Gil Barreto Teimou muito Você vai tomar Você vem calmo Tá ligado Que agora você vai morrer Você tem que entender Que se você Se é ganhar de mim Você tem que correr Você tá ligado Nem meu mano Essa que é atleta Você nem atleta Eu roubei a barquinha Agora vou roubar sua bicicleta Mike, cala a boca Tá de toca Pra mim Você é merguez Você lembra Quando eu fui na aldeia Seu fã clube Corre E bota duas vezes Então fica suado Mano Sabe como o Luiz Mas pela você não É bonito Eu sentar aqui E viver de por daqui Eu tô aqui Porque eu já amei muito Outro bem Agora vou ter esse fio Vou te bater Tanto que o desacreditado Hoje na batalha Você acreditou, né? Sabe que meu amigo Chego pesado E isso entendo Pode até te dar ânsia Claro, dá pra você Rir, mano É nojento É nojento Eu sou um nojo Mas sabe que eu vim da favela Eu não desacredito de ninguém Se uma música ameaçar Me cantar por isso nela Já falei que o menino é tipo zika Não é vírus Mas é melhor você não mosca Pede mosquito Quer falar de mosca Sina as aleatórias Nas batalhas Você é meu fã Falou que o ouro é falso Você fecha com o teto Tira a mão do meu cordão Que não é brinquedo Pai sério Falou que chamou lá dois Pai Por favor Te conheçam anos E te agradeço de novo E falta de continuar o seu legado É que eu parei de batalhar e fiz o dobro Ei Tá assustado Só que cê tá em Barueri É por isso que cê chora Carioca e São Paulo Quero ver você zoar o guarda-chuva agora Tá com medo? Tá tremendo? Eu sou brancelha, tá por fazer Bagulho é doido Só fica dando risada Não sabe que quando eu pego Eu tô mais palmada Aí ele fica parado Se me eu vou dizer Se me eu vou dizer Calma, calma, calma Por isso em cada momento Que eu tô rimando Alcanço sucesso Sabe por que você toma no lobo? Você já toma no lobo É desse jeito Porra Seu verso tá pronto E o seu não tá O seu ficou uma bela bosta Como que sou seu hatfuck Bom embaçado Eu tô rimando Eu tô rimando Se botando sim Mas o coração dilata Às vezes é bom Faz um som Você tá ligado Mano na rima Eu sou maleável Muito mais amado Coração dilata Que um dia foi amassado Mas sempre foi reciclado Então tá ligado Se eu gasto minha onda Sabe por que meu mano Que tipo é besouro É que um coração dilata Pra mim tá nos adequada Por isso Com vela do teu coração De ouro Importa né Se você tá do seu lado Já ligado Se tá contigo na guerra Aí mano Você tem que aprender Uma coisa Que às vezes Sua mão Que vai te apresentar Nessa terra Porque o bagulho é louco Você tem que entender Você tá ligado Você tá ligado Mano que você tem que Tenta vir bater de frente Na minha brasa É porque você é milhouse É cavaleiro Vou te mata Ganho todos As fotos em casa Cusão Logo você tem que Tenta vir bater de frente Que mano Agora sua ideia Sempre venha Eu nem falo de Jesus Só que você não vai aguentar Você não pega da santa ceia Cusão Então você nunca desdobra Que mano Agora você é comum Porque com rap Você não tem corrente Nem se você fosse O chucuzão Você nunca que desdobra Ei Sua rima Uma droga Ei Vou desdobrando do beat Eles me chamando De yoga Cusão Logo você tem que Vem bater de frente Esse beat é muito bom E o bico que falou Na melhor gente trombou E foi nessa que nós cobrou Fazer esse beijo moleque mano E agora que eu sou adulto Da forma astuta Eu olho no seu olho Leque Vejo mesmo que sou adulto Eu vi isso também Tem aquele lucro Hoje infelizmente O talento é bruto Quero as folhinhas Eu quero as verdinhas Eu faço a minha Mano Eu quero tudo Que lindo amigo No fundo do quarto Eu já me senti frustrado E o cara me conhece Mais ou menos 4 anos Falando o que eu falo Do que eu deixei de fazer O engraçado é que ninguém Foi na minha casa Pagar uma apretação Do meu fogão E nem da minha dever Então Acaba com o meu fote O que eu vou fazer Você quer me invitar nessa batalha Por isso que agora não frio Eu não digo paip amigão Porque eu sou MC E eu sei porque eu tô aqui Só que ele falou da minha cabeça Sabe que agora essa rima é sua É porque eu sou tipo de mineiro Uma ideia melhor que a sua É desse jeito Respeita caralho Mas o filho JP Toma no respeito pai Eliade Moicano em família Eliade Moicano Eliade Moicano Puta essa é bala Não tô ligado É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Lembrando que Curtiu o vídeo Muito bala Muito bala Muito bala Muito bala Adoro flows Viciantes Entrada no beat Viciante Seu título Cara Esse baguinho dá um diferenciado Assim Quando o MC Pega o time do baguinho Perfeitinho Dá um Às vezes o cara nem fala nada Tá ligado Às vezes o cara nem fala nada Demais Mas o jeito como ele entra no beat Cara Dá um grau Não é um básico Não é um grau Não é um grau É um grau que assim Puta que barul Que bagulho maravilhoso O baguinho é Cabuleças E assim Por que eu tô falando isso Gente Porque eu tava refletindo Quando eu assisti o vídeo Tô percebendo o quanto Está se tornando uma coisa comum Vamos fazer uma reflexão aqui Se você pega Há uns anos atrás A intercalada Era um monstro de sete cabeças Quase ninguém fazia isso Em batalha Tanto é que o Rafael Era considerado O pai da intercalada Porque só ele fazia intercalada Ele mais meia dúzia Hoje em dia Qualquer um faz intercalada E intercalada Não é mais um atributo Pra dizer quem rima muito ou não Todo mundo rima intercalada Como rima normal Hoje a pessoa só rima intercalada Se ela tiver afim Trocadilho Trocadilho é uma coisa Que até ficou tão comum Que todos sabem fazer E não é o ápice O trocadilho Ele numa época Era visto como Nossa Isso aqui Mas depois de um tempo Se tornou banal Porque Às vezes o trocadilho Vira um forçadilho O cara fala coisas ali De um jeito que é muito forçado E não fica uma coisa tão da hora Mas ao mesmo tempo Todo mundo sabe fazer Aí teve o flow de trap Que é Quando chegou o trap Nas batalhas ali 2017, 18 Mas não Em 2017 já tinha Batalhas com trap Mas poucas E qual que é a parada ali? Não era todo mundo Que fazia Rimava bem no trap Quando rimava Era só speed flow Tá aí mais uma coisa Speed flow Uma coisa que Ninguém sabia fazer antigamente Hoje em dia Todo mundo sabe fazer speed flow Como assim? Todo mundo sabe Sabe A questão é Se o speed flow Tá bem feito Ou não É outros 500 Mas que sabe fazer speed flow A grande parte dos MC sabe Tá ligado? Porque speed flow Antigamente ele era impressionante Porque os caras falavam rápido E todo mundo ficava Eita Só que se você pegar os speed flows Antigos Eles são similares aos novos É basicamente você só falar Um monte de palavras Enchendo a sua frase Pra aumentar o tamanho dela E no final Botar sua punchline Poucos MCs Fazem diferente disso Tem alguns MCs Que colocam muito mais métrica Muito mais informação E quanto mais coisa Tiver no speed flow Melhor Mas é uma coisa Que também já se tornou comum Tá ligado? E o flow de trap Que nem eu disse Tipo As pessoas no máximo Fazem speed flow no trap Ah Sou monstro do trap Aí vem aquele flow Lentou Picou Tadou Que pouca pessoa Aí tem as variações infinitas Hoje em dia Grande parte dos MCs Domina isso Tá ligado? Nem que seja De um jeito básico Mas domina O trap Agora tá vindo o drill Com outra proposta Enfim Batalhas com auto-tune E eu tô falando tudo isso Porque olha que doido Família Tipo Olha como evolui O bagulho Olha como Todos os MCs Vão se adaptando E se adequando Ao ponto de que Tudo aquilo que era impossível Se torna requisito mínimo Pra você ser um MC Por isso que eu falo Os MCs de antigamente São muito inferiores Ao de atualmente No âmbito técnico geral Tá ligado? Coisas que antigamente Eram fatality E hoje em dia São suporte Alguns casos Não todos Então é muito louco isso E esse lance De pegar o tempo certinho Do beat Essas entradas Tipo que nem quando o Barreto Fez ali Que o Barreto fez ali E veio Pumba no beat Claro Claro que ele Ele fez porque ele quis Mas aquela coisa De cair no beat Certinho No momento certo Coisas assim Grande parte do MCs Tá fazendo já Mas ainda assim Não é um todo Então Uma coisa que eu tenho certeza Daqui a um, dois anos Tá tudo muito automático Pegando o tempo perfeito Do beat E aí vão vindo novos desafios Então é muito legal Esse bagulho Acho que é bom refletir sobre Quanto a cena evolui As coisas mudam E isso vale pra tudo Gente Não é só pra batalha Pra tudo aquilo que se tem O teor competitivo É As coisas vão ficando mais Digamos assim Naturalizadas E novas técnicas Vão surgindo Isso pode ser qualquer coisa Pode ser um jogo Tá ligado Tipo De console De PC De celular Pode ser um esporte Tipo futebol Basquete Existem técnicas Que antigamente eram ridículas E a gente hoje consegue Enxergar isso Assim como na rima Assim como em qualquer coisa Que tenha a competição Tudo aquilo que existe Competição Quando se repete E a pessoa foca Naquilo Ela descobre meios Mecanismos Pra burlar Pra quebrar aquilo E tornar aquilo fácil E cria novas técnicas Novas coisas Então é muito louco Cara Eu fico imaginando Daqui a 5 anos O que vai ter de surreal Nas batalhas Que hoje a gente não enxerga Que dá pra fazer E vai ter alguma coisa Algum tipo de técnica Algum tipo de flow Algum tipo de coisa Que hoje a gente não enxerga Assim como quem tava em 2016 Não enxergava flow de trap Não enxergava intercalado Em batalhas Só Poxa Já tinha gente Que tracalava Tinha Mas poucos Né Nem enxerga Um monte de coisa Né Vocês acham mesmo Que você chegar Pros cara em 2000 E Pegar até mais antigo Chegar pro Jim Pro Coel Final do nacional E chegar falando Que ia ter Uma flor Uma flor Decapito Decapito Vocês acham que Alguém imaginaria isso Vocês acham que Eles imaginariam Um bagulho desse Lógico que não Assim como a gente Não consegue imaginar O que vai ter Daqui a 5 anos Eu chuto Se fosse pra chutar Alguma coisa Que iria pro lado De beats diferentes Novamente Porque eu acho Que a gente tá Num ciclo vicioso Antigamente Era sem beat Depois era com beat Boom bap Tinha aquelas coisas Do repente Se for mais nordeste Depois do boom bap Vê o trap Junto com funk Também ali Boom bap Funk Trap Funk Enfim Agora tá vindo Drill e grime Pode ser que daqui Uns 5 anos Vem algum tipo de Ritmo diferente Pra gente tá rimando Vai ser mais uma variação Que eu não duvido Seria muito interessante Coisas novas surgem Gente Você acha que Os rappers Antigos De 2000 De 2000 Do ano 2000 Não vou nem pegar Antes de 2000 De 2000 Você acha que Eles imaginariam Trap Que existiria Uma variação Chamada trap Vocês acham que Eles imaginavam O drill Vocês acham que Eles imaginavam Acústico Vocês acham que Eles imaginavam Artistas do rap Fazendo feat Com artistas De outros meios Tipo pagode Sertanejo Vocês acham que Eles imaginavam Rap geek E por aí vai Um milhão de coisas Tipo As coisas mudam Gente A gente tem que Ficar sempre De olho E é muito doido Isso Mas falando Sobre o vídeo Agora Cara Tem umas entradas Aqui que são Impressionantes Vou citar Alguma só Porque o todo Fica mais complicado Essa primeira Do JP Aqui na Rocinha É muito brabo Essa do 7 Contra mim Na Norte Foi muito foda Inclusive Eu rimei de novo Contra o 7 Não sei se já saiu o vídeo Foi a última edição Na Norte Foi a primeira fase Eu e ele Mas sério Não dá nem pra comparar Essa batalha Foi uma Uma merda A batalha que eu fiz Com o 7 Essa última sexta Tipo Foi uma doideira Veja Uma engraçada Mas foi uma doideira Nem se compara A essa que apareceu No vídeo Foi a primeira vez Que eu enfrentei o 7 Porque essa sim Mano Nós dois Quebramos muito E esse vídeo Eu gosto de falar Bastante dele Eu sempre falo dele Eu sempre dou de exemplo Pra mim foi uma das maiores Fluosadas que eu já vi De batalha Tipo De sincronia com o beat O que ele fez ali Perfeito Esse round do 7 É um round assim Que tem que ser visto Muitas vezes O nível técnico Desse round É um nível Que você fala Mano Esse moleque Vai em estúdio Ele grava a música Você vê na hora Ele tem os macetes De como encurtar Uma palavra Pra começar outra fase Naquele momento Por exemplo Que ele fala Olha só Que é gol Faço do show Geralmente Se fosse um MC Meus técnico Ele falaria Olha só Que é gol Faço show Sempre que eu quero Ele não Ele juntou Show Sempre que eu quero Olha só Que é gol Faço show Sempre que eu quero Ele junta Tá ligado Ele faz a palavra Ele faz As duas palavras Virarem uma Isso é técnica de estúdio Técnica de fome Então assim Tem que ter uma dicção boa Isso é muito foda Então por enquanto A do JP Essa do 7 Essa aqui do JP Novamente Contra o 7 Na aldeia Foi muito boa também Muita gente criticou Falando Ah o 7 Não rimou nada Na aldeia do tune Gente Aquela edição foi uma edição difícil Porque o tune não tava tão calibrado O plateia tava estranha Enfim Era a primeira vez do cara rimando em batalha com o tune O JP já tinha rimado em batalha com o tune E novamente Experiência em estúdio Rimando no tune em estúdio É diferente de batalha Totalmente diferente Totalmente diferente No estúdio No estúdio você tá lendo a sua letra As vezes você tá gravando ali um freestyle Pra depois peneirar ele Deixar ele limpo E fazer um som Totalmente diferente de uma batalha Que você tem que atacar o outro com o tune Então são coisas diferentes Eu acho que No decorrer das próximas Seria muito legal Quando tiver várias edições tune Nas batalhas Uma batalha do JP E do 7 Os dois afiados na batalha de tune Eu acho que seria uma coisa assim Surreal Seria fora do comum A gente teve mais algumas outras aqui Essa do Barreto Por exemplo Essa entrada dele Que é Ele entrou com tudo no beat Muito foda Ah, Dudu também Dudu é brabo Nesses bagulho de entradinha Certinha no beat Assim Pichãozinho rola muito O Geek Era muito brabo O Geek não, caralho O Geek é brabo também No flow Mas eu confundi Ele era monstro no flow de trap Mas não é o Geek do vídeo Do vídeo é o Ghost Ele era muito bom E esse beat Que ele rima é muito bom Porque é um beat do DJ Dunda Que não tem nome São beats exclusivos dele Na época que ele era DJ na aldeia Inclusive na época que eu rimei As primeiras vezes lá Ele tinha uns beats assim Meio espaciais Um negócio meio de doido Com ópera assim É um negócio Os beats do DJ Dunda Fora do comum Vocês querem ver o que eu tô falando? Vejam aí Baweb vs Mike 2018 É um que tem a thumbnail azul Eu tô na direita O Mike tá na esquerda Inclusive Primeira vez que eu rimei Na aldeia individual Vejam só o primeiro round O beat que eu tô rimando Um beat assim Surreal Eu sempre quis aquele beat Mas é do Dunda Teve mais algumas outras Aqui do Magrão Enfim Vídeo muito legal Gostei desse vídeo Esse negócio de Sincronizar perfeito Com beat É uma habilidade Que tem que se desenvolver Acho que todos os meses Tem que ter Eu em alguns momentos Consigo fazer isso muito bem Mas em outros Não faço nada É complicado É só uma sete A gente vai pegando as técnicas Ao decorrer do tempo Mas é isso gente Tenho mais nada pra falar Não Vídeo muito legal Gostei desse vídeo Parabéns Vídeo no CDB Pela seleção Ficou bem legal Tem mais um vídeo Ainda hoje Às 6 horas Estarei na aldeia hoje Pra quem quiser trocar uma ideia Enfim Vou tentar a sorte Vou dar meu nome pra sorteio Se der Não deu Se não deu Fé Enfim E Que mais que eu ia falar Se inscrevam nos outros canais Lá também Que eu tinha falado Demorou? Me segue no Instagram Bruno do Web Tamo junto Satisfação E é nóis